E aí pessoal tudo bem pessoal aqui na minha cidade a ração tá no preço absurdo ainda gente como é que tá aí na cidade de vocês pessoal eu tive que trocar de fabricante de ração por conta do preço aqui chegou a 120 reais o saco da ração de 25 quilos uma ração com 28% de proteína gente a 120 reais um preço absurdo aí eu testando uma outra ração aqui ó se caso ela aprovar eu vou tá passando para vocês como é que meus peixes estão pessoal hoje gente o que mais encarece o custo da gente que cria peixe é a ração e em segundo lugar a energia elétrica que tá um preço absurdo também e quem tiver a condição de de construir um sistema fotovoltaico um sistema de energia solar gente vai resolver muito tá vai ajudar demais fora que se você conseguir colocar o sistema com baterias ainda você não corre o risco de ficar sem energia para as bombas vai facilitar bastante para vocês eu tenho muita vontade de colocar energia solar aqui mas a condição no momento não está ajudando não olá olha só que maravilha gente e aí é como é que o clima muda todo sistema né E hoje pessoal Eu acho que Pra gente estar vendendo Quase que não está valendo a pena mais Está uma coisa absurda Não está tendo jeito A gente não tem pra onde correr Está complicado mesmo Hoje mesmo estou criando peixe Só pro meu consumo mesmo Pro meu lazer e pro meu consumo Já não estou querendo Estar criando peixe pra vender por enquanto não Pessoal Vou estar encerrando o vídeo por aqui Fica todo mundo com Deus aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau